Na BR-364, próximo ao município de Caçu, em Goiás, um acidente envolvendo dois carros matou quatro pessoas. Só que em Goiás foram 19 mortes nas rodovias federais até agora. Em 2019, neste mesmo período, foram 11. A fiscalização foi reforçada para evitar abuso nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal diz que reforçou a fiscalização nas rodovias para evitar abusos. Aqui é uma faixa continuada, logo depois de uma curva, aqui é uma pista simples, quase não tem acostamento à via, uma manobra dessa que é extremamente perigosa. Também é preciso ter atenção, já que o movimento nas estradas chega a dobrar nessa época do ano em alguns trechos. Uma pequena distração fez com que o motorista desse carro fosse parar embaixo de uma carreta. Todas as rodovias merecem atenção. As que são duplicadas, o movimento é maior, você fica mais relaxado, mais tranquilo. Falta de atenção pode levar a saída de pista, tombamento, capotamento. Vitor tomou todos os cuidados para que ele e a família tivessem uma volta para casa tranquila. Tem previsão de chuva, a gente saiu com bastante tranquilidade hoje de manhã, deixamos as coisas previamente arrumadas para sair com cautela, não ter correria, chegar lá bem, em paz, sem correr riscos.